Chegou a hora de se atualizar sobre o que está rolando nos Estados Unidos aqui no Boletim Leão Group Resumo da Semana. Na última quarta-feira, dia 1º de dezembro, foi registrado o primeiro caso de infectado pela nova variante do coronavírus nos Estados Unidos. Com o surgimento da nova cepa, o presidente Joe Biden anunciou novas medidas para combater a pandemia, entre elas a exigência de um teste negativo feito um dia antes para viajantes que pretendem entrar no país. O presidente afirmou ainda que a indústria farmacêutica americana está trabalhando para aperfeiçoar as vacinas e descobrir novos tratamentos para a covid. Mesmo com o fim do auxílio do governo aos americanos que ficaram sem trabalho durante a pandemia, os trabalhadores não parecem estar muito interessados em achar emprego. Estão sobrando vagas em empresas e os empregadores estão tendo dificuldade em preenchê-las. Alguns economistas e historiadores estão chamando esse fenômeno de The Great Resignation, em português, a grande renúncia. Para pesquisadores da Universidade do Texas, um dos motivos foi a mudança na rotina provocada pela pandemia. Segundo eles, os trabalhadores começaram a repensar seus objetivos de trabalho e a querer mais qualidade de vida. A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a analisar uma lei do Mississippi que proíbe a maioria dos abortos após 15 semanas de gravidez. Nos Estados Unidos, o aborto é permitido desde 1973, quando a Justiça considerou que o procedimento é um direito constitucional da mulher. A notícia causou uma grande comoção e ativistas pró e contra o procedimento se reuniram essa semana em frente à Suprema Corte em Washington para protestar enquanto os magistrados analisam o caso. O Departamento do Comércio divulgou essa semana que os investimentos no setor de construção apresentaram uma ligeira alta. O aumento foi de 0,2% entre setembro e outubro, em taxa anual sazonalmente ajustada de US$ 1,5 bilhão. O veículo The Wall Street Journal consultou analistas que afirmaram que o número ficou abaixo do esperado, que era de 0,3%. Essa semana, os Estados Unidos e o México decidiram reativar parcialmente um programa de imigração do ex-presidente Trump. Pelo programa, os imigrantes que pediram asilo aos Estados Unidos têm que esperar a resposta no México. Uma das promessas dos Estados Unidos é que todos os pedidos sejam processados em, no máximo, seis meses. E para encerrar o boletim, uma notícia super bacana. Uma brasileira entrou para a lista Forbes 30 Under 30, dos Estados Unidos, hein? Não é do Brasil, não. A lista traz os nomes dos 30 maiores empreendedores com menos de 30 anos que estão se destacando nos negócios. A jovem Luana Lopes, de 25 anos, é uma das fundadoras de uma plataforma de apostas. Desde o seu lançamento, em julho desse ano, a plataforma movimentou 10 milhões de dólares. Incrível, né? Bom, gente, por hoje é só. Eu vejo vocês na semana que vem, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho